Não precisa vir para cá não, tem que continuar. Vamos lá, tem muita coisa né. Ah tá, tem que virar para cá então. Esquerda. Mais um ponto de chocobô. O que é o Wark? Via express. Vamos continuar, até agora não consegui achar nenhum. Ele me deu algumas pistas né. Mas se eu não conseguir achar eu vou para a missão principal também. Não vou ficar muito preocupado não. Já tem umas três missões né. Eu não vou gastar 300 gil de transporte, eu vou andando mesmo. Você viu que valeu a pena né, porque no meio do caminho a gente encontrou outras coisas para fazer. Ó, mais gente para ajudar. Fala ai. É o Aymer. Qual o problema? Qual o problema? Lembra. Opa, vamos para lá. Claro. Ameaça subterrânea. É ali né. Então vamos embora. Entrar na passagem, sim. Mas tem que destruir os monstros para ajudar os caras né. E é bom que eleva o número do XP também. Equipe matérias em suas armas e armaduras a partir da aba matérias e equipamentos no menu principal. Algumas matérias possibilitam o uso de habilidades exclusivas, isso eu já sabia. Algumas missões de tesouros conduzem você até o subsolo. Segure ali um para subir de volta. A gente já passou por aqui, vamos só matar os monstros. Já era para ter tirado esse negócio aqui. Ó, com L1 eu volto para cima. Mas só depois que eu matar os bichos. Ah, aqui eu não tinha entrado não. É tipo uma safe place né. Então é por aqui né. Aqui eu não tinha vindo não. Vamos aproveitar para a gente recuperar todo o life. E aí a gente segue viagem. E vamos ver se tem alguma coisa de promoção. A gente vai ver se tem alguma coisa de promoção também. Parece mais uma jukebox. Itens. Não, nada de interessante. Arme e armadura. Bracelete. A melhor é para todo mundo, hein. Quer dizer, mais para o Barrett e para a Tifa. 3 mil cara, salgado hein. Ah, já tem um já. Esse aqui dá para colocar 4. Só dá para o Barrett. Não, mas também é ruim para ele. Ah, eu estou querendo uma espada nova para o Cloud. Se não tem, não tem né. É, a gente já passou por aqui em algum momento. Cheio dos computador que não fazem nada para a gente. Olha lá, tem monstro. Ah, agora os 3 batendo junto. Eita ferro. Impulso focado. Caraca. Caraca, esse daqui está sinistro, hein. Caraca, esse daqui está sinistro, hein. Caraca, esse daqui está sinistro. Não, não. Pronto. Eu vou terminar com esses aqui primeiro. Porque aí depois fica todo mundo focado. Ah, velho. O cara saiu na hora que... É, vamos botar o impulso focado. Ele está imune, velho. Por que? Ah, então eu vou na arma gigante lá mesmo. É, hoje o impulso focado está melhor para mim. Na minha percepção. Caraca, achei que com essa ele ia morrer. Caraca, o bicho está vivão ainda. Caraca, o bicho está vivão ainda. Tem dois. É. É, ele está tomando no céu, né. Vamos lá, oh, oh, oh. Olha só, oh, oh, oh. Vamos lá, oh, oh, oh. Vamos lá, oh, oh. Vamos lá, oh, oh, oh. Bom, só terminar de descarregar aqui. E aí, para onde agora? A gente já terminou aqui? Não tem como descer mais A gente já não veio daqui, não? Eu estou achando que a gente veio daqui É, a gente veio daqui Vamos lá, vamos voltar É mó labirinto esse negócio aqui A gente foi por ali É não, por aqui a gente não foi porque não dava, né? Vamos lá, até encontrar outros bichos É, para lá não tem nada, é por aqui mesmo Para cá nada Ah, velho Eu perdi o golpe todo Pronto, ainda foi Caraca, os três batendo junto Maravilha Ah, tem as caixas de volta Que o Barrett quebrou Só não tem o outro negócio ali Ainda tem que ir para a esquerda Mais caixas Ah, mas não dá nada para mim Não é justo É, eu sei que eu estou ouvindo rugida Para mim o Barrett já tinha matado esse bicho feio É, aqui e ali É, aqui mesmo Agora sobe E agora desce Acho que é Vamos lá É, não tem mais nada Depois que você mata pela primeira vez O Barrett já viu todas É só eu que estou atacando É, de vez em quando o Barrett dá uma pancada Cadê? Ah, tem mais dois aqui Novo nível de matéria E não vem de volta 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 Não vem de volta